Olá meu querido seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal eu sou Alex Júnior e você está aqui no dicas do app e no vídeo de hoje eu vou apresentar para você essa maravilhosa poltrona Matrix Thor com encosto reclinável em tecido veludo gente eu já já experimentei um pouquinho aqui essa poltrona ela é bem confortável mesmo você pode ter certeza que a poltrona Matrix Thor ela vai te proporcionar ainda mais conforto e aconchego em seus momentos de descanso ela é a escolha certa para a sua sala de estar ela conta com uma estrutura e madeira para segurar a maior durabilidade o revestimento aqui ó é em veludo que proporciona um toque bem macio e suave as almofadas aqui são fixas e tem capacidade para até 110 quilos ó bem confortável mesmo vai dando uma olhadinha aqui aqui comigo o assento gente é com espuma de 26 tá lembrando aqui novamente que suporta até 110 kg esse encosto aqui ó maravilhoso ele é um encosto em fibra de silicone dá uma olhadinha aqui também na estrutura dela aqui embaixo bem resistente mesmo com um design refinado ela possui uma coloração que nunca sai de moda e que permite muitas combinações diferentes além do mais ela tem um sistema de recline acompanhado de uma trava lateral e essa trava lateral dá uma olhadinha aqui comigo nela facilita a abertura do produto né ou seja ela você consegue inclinar ela sem precisar de ajuda ou seja é bem prático mesmo aí gente dá uma olhadinha aqui ó no apoio para os pés ó dá uma olhadinha no apoio para os pés lembrando que ela tem três posições tá ela tem a posição sentado inclinado e também deitado aí tá bom e o motivo de trazer também aqui gente esses vídeos é para que você veja melhor o produto né porque às vezes só olhando ali a foto no aplicativo você não tem uma noção real de como é o produto então o quadro aqui nesse canal é justamente pra isso eu fio no produto filme o produto você dá uma olhadinha na cor vou explicando como ele funciona e eu acredito aí que isso ajuda bastante a você tomar sua decisão agora pra gente finalizar o que a gente vai fazer a gente vai lá no aplicativo da casas bahia né lembrando que eu vou deixar aqui também o aplicativo aqui embaixo né se você ainda não tem instalado é mais prático pra você fazer a compra e também se você estiver gostando não esquece não hein deixa aí o seu like e vem fazer parte dessa família também se inscreva aí no canal quero contar também que o seu comentário comenta que qual produto que você gostaria de ver aqui no canal eu filmo e coloco aqui no canal qual produto que você gostaria de ver então tá bom vamos lá pessoal vamos lá para o aplicativo vamos ver como é que está a avaliação dessa poltrona vem comigo pronto gente já estou aqui no aplicativo da casas bahia lembrando que eu vou deixar essa poltrona aqui o link dela aqui na descrição tá para facilitar sua vida eu vou deixar o link da casas bahia aqui na descrição e vou também deixar o link do ponto frio você vai clicar e você vai seguir direcionado aí tá bom e aqui ó aqui gente é ela sentada o modelo dela sentada posição sentado por um lado aqui a posição inclinada e aqui a posição dela deitado tá gente então vamos rolar aqui para baixo para a gente poder ver aqui a avaliação você quiser saber as dimensões a um metro e seis de altura 87 de largura um metro de profundidade lembrando que quando ela abre toda ela chega a um metro e 68 tá bom então nós temos aqui uma boa avaliação são 53 avaliações né e aí o sistema que puxou uma média dessas 53 puxou uma nota de 4.5 de 5 estrelas ela foi deu 4.5 aqui pra gente então nós temos aqui a flaviana que comentou o seguinte o produto com presente para minha mãe o ponto positivo é que ela pode inclinar sozinha né sem precisar de ajuda é verdade eu mostrei isso pra você no vídeo só que ela teve um probleminha com a questão da cor parece que a cor chegou errada a cor chegou trocada lembrando que essa cor que eu apresentei aqui no meu vídeo gente é a cor café tá pra você não confundir aí é a cor café não alter gostou ele disse ótimo a gizéria disse excelente produto super confortável tecido é muito macio né ela disse eu recomendo é verdade então o que você faz você vem aqui depois no aplicativo e vai pegando aí avaliação das pessoas o comentário das pessoas isso ajuda bastante a gente aí a tomar a nossa decisão né então gente muito obrigado aí pela sua audiência mais uma vez se você não é inscrito ainda se inscreva no canal como me ajuda nossa me dá muita força para gravar mais e mais vídeo aí toda vez que você deixa o like se inscreve no canal e também comenta não não deixa aqui não saia sem deixar o seu comentário tá bom muito obrigado pela sua audiência até a próxima tchau tchau